Oi, gente louca por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo no quartinho de oração, nesse canal que é o mais louco do YouTube, pra te abençoar com uma palavra louca do coração de Deus. Hoje eu quero falar sobre aprenda a questionar seus sentimentos. As pessoas hoje, elas cometem um erro básico, elas são guiadas por sentimento e não por mandamento. Elas são guiadas por aquilo que percebem e não por aquilo que o livro sagrado fala. Um cristão, gente, não é uma pessoa guiada pelo que sente. Quem é guiado pelo que sente é bicho, é cachorro, é gato, é porro, galinha, vaca. Seres humanos não. Nós temos mandamentos, princípios. Nós vivemos nossa vida em cima de princípios. Os sentimentos vêm e vão. Sentimento é vento. Sentimento não é o volante que dirige a nossa vida, não. É possível eu me sentir péssimo e Deus olhar lá do céu e falar assim, você está vivendo hoje aos meus olhos o seu melhor dia. E é possível eu estar alegre como nunca. E Deus olhar lá de cima e falar assim, nunca você esteve tanto, tão distante de mim como hoje. Então o sentimento não mede nada, nada. Jesus a ponto de cumprir o maior propósito da vida dele, que era morrer para nos salvar, sabe o que ele disse? A minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, ele estava no centríssimo da vontade de Deus, mas estava completamente desesperado. É possível você estar desesperado vivendo a vontade de Deus. Então nós temos que parar com esse negócio de... Se eu estou fazendo as coisas para Deus, eu vou ser sempre feliz. Se eu ficar triste, é... Não, esse cálculo aí está errado, irmãozão. Está errado. Então, comece a colocar uma interrogação naquilo que você sente. Você levanta de manhã, do nada, começa a sentir tristeza. Começa, de repente, a pensar em morrer. De repente você fala, Cara, essa vida minha está ruim. Ai, meu casamento, eu quero desistir. Você fala, peraí, 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 peraí. Não. Deixa eu lembrar aqui. Eu vivo de mandamento. Eu não vivo de sentimento. O que é que a Bíblia diz? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que é que a Bíblia diz? O Senhor suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. O que é que a Bíblia diz? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. O que é que a Bíblia diz? Eu sou Jeová Jiré, o Deus provedor. Aí você começa a trazer. A Paulo diz, lá em 2 Coríntios, assim, ó. Trazendo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então você pega os seus pensamentos, igual se fosse um cachorrinho, e coloca eles submissos a Jesus. Ei, questione seus sentimentos a partir de hoje. Questione eles, coloque eles contra a parede. Fala assim, não senhor, eu sou guiado pela Bíblia. E a Bíblia diz isso e isso. E ainda que por um tempo você continue sentindo mal, uma hora você vai ver que a realidade das Escrituras vão assumir a realidade falsa dos sentimentos. Pai, eu abençoo cada vida. Eu te peço, nos ajude a sermos guiados pela tua palavra. E não por esses ventos de alegria e de tristeza que passam 200 vezes na nossa cabeça por dia. Ajuda-nos, senhor. A sermos pessoas equilibradas. É a nossa oração em nome de Jesus. Foi abençoado o convite de hoje? Se foi, deixa o like aí, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí pra muita gente aí nos grupos de WhatsApp. Passa na loja do Lucinho e compra esse livro, A Vida Crucificada. É uma viagem ao coração de Deus. É um livro extraordinário. Tem também esta bíblia linda. É uma bíblia floral. Olha que linda. Ela tem a borda rosa. E o melhor, tem a letra gigante pra você, mulher. Temos também esta camisa. Siga Jesus. Todos os peixinhos vindo pra cá, mas os peixinhos de Jesus vindo pra lá. Nós estamos na contramão, né? Entra lá na loja do Lucinho, adquire lá, porque comprando acima de R$ 170, o frete é grátis pra todo o Brasil. E por fim, quero convidar você a vir pra Israel com a gente. Todo ano temos a nossa caravana, né? E eu quero que você olhe lá no site viajecomlucinho.com.br porque lá nesse site você vai ter toda a informação, preço, roteiro, forma de pagamento, parcelamento. E aí você escolhe lá qual é a sua caravana e vem conosco andar nos lugares onde Jesus andou.